Fala galera, curta o canal tesouros e teclas preciosas, por dar uma olhada aí no tesouro encontrado no Pará galera, muita, muita moeda mesmo, olha só, centenas de moedas de ouro e moedas de copa, vamos ver o vídeo aí galera, se inscreva no canal, deixe seu like, curta e compartilhe, essa come, abre essa come, veja, dá uma afirmada aqui dentro, esse amigo Daniel aqui tirando muita moeda ainda, um achado aí, um encontro aí, né, para que possamos ver, olha isso pessoal, é muita moeda, esse balde tá cheio, tem moeda no chão, tem moeda num saco de plástico, tem moeda no carrinho de mão lá do outro lado e olha lá o cara dentro do buraco tirando, foi uma botija, deve ter encontrado uma bela de uma botija, o único problema aí foi eles terem colocado um vídeo na internet, eu não sei, eu não sei, não sei se vai dar problema para eles, mas foi muita, 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 muita moeda. Encontro aí, né, encontro aí, né, sacola, abre essa come, aí o e eu, mas foi muito bom, achado aí, né, é, um encontro aí, né, ó, e, e, e,